Olá, seja bem-vindo ao Repórter Justiça. O Brasil é um país de maioria cristã, mas existe aí também um cenário de diversidade religiosa. Budistas, muçulmanos, judeus, espíritas e existem também aqueles que não acreditam em Deus. No programa de hoje, a gente vai mostrar algumas dessas crenças e tradições religiosas e vai revelar para você quais são as datas comemorativas mais importantes em cada uma delas. Então, fique com a gente, porque o Repórter Justiça já está no ar. No mundo, cerca de 2,18 bilhões de pessoas se dizem cristãs, fiéis das duas maiores tradições religiosas que conhecemos, o catolicismo, incluindo aí os ortodoxos, e o protestantismo. Os dados são de uma pesquisa americana. O Brasil é um país laico, ou seja, é neutro no campo religioso, mas é assegurado na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, a cada cidadão, o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na lei também, a proteção aos locais de cultos e liturgias. No país, os cristãos são maioria. O cristianismo é uma religião monoteísta, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, tido como o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador. O cristianismo ortodoxo é o mesmo cristianismo romano, é o mesmo cristianismo, o conhecimento que nós temos em todo o mundo. Só que o cristianismo ortodoxo tem um rito chamado bizantino e o cristianismo romano tem um rito chamado latino. Então, aqui, nós não rezamos a missa, aqui nós celebramos a missa cantada. Cantamos durante o tempo todo, enquanto lá se reza, aqui se canta, porque quando você canta, você reza duas vezes. As igrejas cristãs, elas têm um princípio de fé básico, que é uma fé centrada em Jesus Cristo. Isso é o que torna a fé cristã singular. Mas, basicamente, a fé em Cristo, a Bíblia como o seu texto sagrado, como a sua base de fé, esses princípios são bem comuns de todas as igrejas evangélicas. São duas correntes budistas mais importantes no Japão. o Shin Budismo e o Zen Budismo. E ambas escolas, tanto o Zen como o Shin, começam mais ou menos no século XII. Por quê? Porque o budismo chega no Japão no século VI, tendo começado na Índia no século VI antes de Cristo. Ou seja, o budismo só chega no Japão mil anos depois de ter começado na Índia. O budismo envolve, acolhe muita diversidade conforme a época e conforme a cultura de cada país. Por isso que se fala hoje no budismo tibetano, no budismo indiano, no budismo chinês, no budismo coreano, budismo tailandês e budismo japonês. O nome Cristo, filosoficamente, significa o todo atrativo. Então, por quê? Porque Deus tem diversos nomes. Alá é o grande, Jeová é o provedor, e assim, né? Cristo é aquele que se santifica. E o nome Krishna, a gente tem como o ideal, por quê? Todo atrativo é aquele nome que não limita a Deus. Deus não é só grande, Deus não é todo atrativo para uma pessoa. Para ser todo atrativo, ela tem que ter uma série de qualidades, né? Então, por isso é o nome Krishna, ele é todo atrativo. E os nossos rituais, eles têm esse propósito de fazer injusto a atratividade de Krishna. Hare Krishna é uma escola filosófica, mais que uma religião. É uma escola filosófica que compreende ensinamentos milenares datados de 5 mil anos atrás. Ela é chamada instituição filosófica porque ela propaga que a principal razão da existência humana é se tornar consciente de Deus, é pautar a sua própria vida, familiar, profissional, de forma a que ela tenha consciência de que existe Deus e que nós estamos aqui para servir a uma missão divina. A humanidade conheceu uma frase, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Então, naquele momento, a plataforma de evolução da terra foi traçada, a terra é de paz. Mas para que haja paz tem que ter boa vontade entre os homens. E nós, como espíritas, encaramos desta forma. Nós devemos estar lembrando deste modelo e guia que nos ensina como devemos viver, e inclusive para que nós possamos ter a paz que ele prometeu, aquela tão desejada que está dentro de nós e não fora de nós. O que é que é o judaísmo? É o modo de vida da tribo de Judá. Então, é uma identidade tribal. É que na Europa, a partir de um certo momento, ficou feio falar de tribo. Porque quando você falava de tribo, você ficava menos, digamos assim, moderno, menos esclarecido e aí por diante. Então, se criou uma identidade não tribal. E para fazer a identidade ser não tribal, eu pinto de religião. Mas eu já estou desfazendo um pedaço da identidade quando eu faço isso. A palavra emuná, em hebraico, tem a ver com certeza. Certeza. Então, assim, certeza tem muito mais a ver com a minha experiência e com ter descoberto o que é certo e sentido o que é certo do que com me forçar a acreditar em algo que para mim parece estranho, que está meio que no conceito do que a gente percebe fé. Então, emuná, que se traduz para fé muitas vezes do hebraico, mas no sentido tribal é completamente diferente. Emuná tem a ver com eu tenho noção do que vai acontecer, eu tenho certezas do que vai acontecer. Eu tenho conhecimento, portanto. A Umbanda, para nós, aqui nesta casa, é a corrente astral de Umbanda. Uma forma de ver, de pensar e de vibrar dentro de determinados preceitos e que todos conduzem ao fazimento da caridade, da irmandade entre as pessoas aqui nessa orbe, nesse planeta. O islamismo, ele é uma religião que veio depois de tantas religiões, há 1.400 anos atrás, para fechar o contexto das religiões e para resumir todas as religiões, reconhecer todas as religiões, antes, e reconhecer todos os profetas que representaram as outras religiões. Toda a humanidade, ela precisa de uma regra, disciplina para viver. Porque Deus Todo-Poderoso, quando Ele criou o ser humano, Ele sempre quer colocar esse ser humano numa senda reta, num caminho que se aproxima ao seu Criador. Então, as pessoas sempre procuram um caminho para a felicidade, um caminho para viver dignamente, bem. E esse caminho só se pode buscar através do Deus. Quando você estuda a religião, você percebe duas coisas. Na história do pensamento ocidental, que é aquilo que formou a nossa vida, que é basicamente uma mistura entre a tradição greco-romana e a tradição judaica e cristã. Isso que formou a base da nossa cultura atual. As histórias, a maneira como a gente olha o mundo, vem de lá. Não tem dúvida. Agora, qual é a nossa história? A nossa história é uma história de pessoas que, com a religião, pela religião, dentro da religião, fizeram coisas maravilhosas. No próximo bloco, Rafaela Vivas mostra as celebrações, que, assim como o Natal e a Páscoa para os cristãos, são as mais importantes nas diversas religiões e crenças. O repórter Justiça volta em instantes. As luzes são um dos muitos sinais que deixam à mostra a época do ano que se aproxima, o Natal, uma das celebrações mais importantes para os cristãos. Nós estamos aqui dentro da Catedral Metropolitana de Brasília, Nossa Senhora Aparecida, que é um cartão postal da Capital Federal, sobre o real sentido do Natal. Eu vou conversar agora com o paroco da Catedral, que é o Padre João Firmino. Padre, muitas pessoas pensam no Natal e associam logo à troca de presentes, a uma festa, é claro, é uma celebração, mas tem um sentido muito maior para os católicos, não é isso, Padre? Exato. Então, a celebração do Natal, a gente disse que é a segunda maior celebração, o Soferde, vamos dizer, para o Tríodo Pascal, onde nós celebramos toda a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas o Natal é que nos leva a celebrar a ressurreição, porque é o nascimento do menino Deus. Mas o intuito é isso mesmo, é fazer com que, em família, nós nos reunamos, nos encontramos, para celebrar a alegria de uma criança que vai nascer. A cada dia nós relembramos isso. Mas na igreja, além de celebrar o Natal, a gente espera a segunda vinda do Cristo. O nascimento de Cristo é um dos princípios, um dos momentos, um dos eventos fundamentais da fé cristã, porque ele tem, de um lado, um princípio histórico, ele é o cumprimento de promessas, é o clímax dessa esperança, é o clímax dessas promessas. É aquele que haveria de trazer a libertação, que haveria de trazer a redenção, que haveria de trazer a salvação para o seu povo. E o foco é Jesus, que foi simples, e que nós precisamos lembrar dele no Natal. Se nós fôssemos comemorar o Natal como ele comemorou, nenhum de nós ficaríamos em casa. sairíamos às ruas, buscando os semelhantes que são nossos irmãos, que às vezes estão nas sarjetas. Um lar pobre, lá no cantinho, na beira de uma montanha, que talvez tenha uma chaminé, mas não saia a fumaça, porque não tem nenhum fogo para acender. Está passando fome. Nós celebramos o Natal em duas datas, no 25 para dar os presentes. No dia 7, que é a Epifania, nós fazemos a festa de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo. A manifestação de Jesus Cristo, Deus feito homem, reconhecido na Terra. Não há evidência histórica sobre a data do nascimento de Jesus. Ela foi estabelecida pelos cristãos no dia 25 de dezembro, como um marco religioso. Nos evangelhos, que são os textos que contam na religião cristã do Natal, não tem nenhuma referência a uma data específica. Mas a partir, mais ou menos, do século IV d.C., nós temos um texto do João Crisóstomo, que é um dos teólogos daquela época, que diz que faz cerca de 10 anos que nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Porque antes se celebrava uma outra coisa, que era a Epifania, que era o que nós chamamos no Brasil de dia de reis, 6 de janeiro. Por quê? Porque para eles era muito mais importante o nascimento no batizado de Jesus, lá no Rio Jordão, do que o nascimento do menino em carne. Há pessoas que não vão celebrar o Natal no dia do Natal. Às vezes, eles celebram antes ou depois, né? Mas isso não é o problema. A gente reconhece, sim. Mas é lembrar que as ações de Deus e a história humana, na reflexão humana, levou a pegar até essas realidades, que é o dia mais longo, a noite mais longa, para poder celebrar essa graça de Deus. O filósofo da Universidade de Brasília explica que a história do Natal, para os cristãos, envolve ficção, realidade e metafísica. 25 de dezembro é o solstício de inverno. Então, primeiramente, há um pouco essa ideia de que como nasce, digamos assim, uma novidade, que no caso é Jesus, né? É um pouco uma sobreposição dessas tradições astronômicas da solstício com o nascimento do Jesus como um novo sol. No dia a dia das cidades, o Natal cristão se transforma em cifras para a economia. Tem movimentação no comércio, vitrine com as mercadorias, que são um sonho de consumo de muitos. E a gente sabe que as pessoas têm essa questão da troca de presentes, mas o intuito primeiro dessa troca de presentes era de presentear a figura do menino Deus e a sua representação no outro. Porque todos nós, criados por Deus, temos uma nesguinha, digamos assim, de Deus em nosso coração. Jesus é o modelo e guia da humanidade. E nós comemoramos o Natal apenas procurando dar a ele um presente. O nosso presente é sermos aqueles que possamos testemunhar o seu Evangelho, as lições que ele nos trouxe. A cada Natal, se nós formos melhores do que o Natal anterior, é sinal de que nós estamos nos autoiluminando, como ele nos convidou, para que fôssemos melhores a cada dia, desejando ao próximo o que nós queremos para nós. Assim como o catolicismo tem o Natal e a Páscoa, o budismo tem duas datas importantes. O dia da iluminação de Buda e o dia do Buda Menino. As crianças são convidadas especialmente para despejarem chá doce sobre a imagem do Buda Menino. Por quê? Porque dizem que quando ele nasceu foi um dia tão auspicioso que caíram pétalas de flor e chuva doce. Exatamente quando começa a primavera. Outra festa muito comemorada no budismo é o dia da iluminação de Siddhartha Gautama, o príncipe que se tornaria Buda. Até aos 29 anos, ficou aprisionado dentro do seu reino. Ele abandona o palácio e vai atrás dos peregrinos. Faz assese, faz ioga, faz jejum, passa a se chamar Buda. O que Buda significa? O iluminado, o desperto. O que é essa iluminação, esse despertar, que o transforma em Buda, o desperto? É ele perceber o que ele chama, o que nós chamamos hoje, de quatro leis da natureza. Você sofre com a desilusão amorosa? Você sofre com a maldade dos outros? Se eu não estivesse vivo, eu não sofreria. Então, o que chamamos de vida é o sofrimento. Aí, a segunda nove verdade. Ele diz, olha, todo sofrimento tem causas e condições. Aí vem a terceira verdade que ele formula. Mesmo no sofrimento, ou até por causa do sofrimento, todos podem ser felizes. Aí ele diz, olha, preste atenção no seu cotidiano, na sua visão do mundo, no seu pensamento sobre a vida. Pense ao seu redor com quem você se comunica, quem é o seu grupo, a sua fala, a sua linguagem. Pense nas suas ações, o que você está fazendo. E no próximo bloco, umbandistas, judeus, muçulmanos, Hare Krishnas. Que celebrações são um marco nessas religiões? Descubra daqui a pouco, aqui no Repórter Justiça. A gente volta já. A gente volta já. Os Hare Krishnas cultuam deidades. A festa mais importante que celebram é o aparecimento de Krishnas. Nós temos duas datas principais. Nós comemoramos anualmente o aniversário de aparecimento, que se dá no décimo dia depois da lua cheia, no mês chamado Rishikesha, que é o mês lunar indiano, no calendário indiano. Então, isso no nosso calendário cai entre agosto e setembro. Então, a gente costuma fazer um festival, com música, com filosofia, com adoração e com praçado. Só que de uma forma mais ampla e mais opulenta. Essa é a primeira data, é o Natal de Krishna. E tem também o Natal de Shaitanya Mahaprabhu, que é essa aparição de Krishna, essa encarnação, que veio há 500 anos atrás. Então, a gente também, no mês de março, fevereiro, março, no surgimento da lua cheia, nós temos esse aparecimento também no calendário lunar de Shaitanya Mahaprabhu. Na Umbanda, cada orixá é comemorado nas chamadas giras festivas. Datas especiais, como o Natal, também são festejadas. Os dias consagrados para a comemoração dos orixás é que nós fazemos aquilo que chamamos de giras festivas, em que nós, de uma forma mais específica, porque fazemos todas as giras, em que todas essas forças da lei sagrada de Umbanda, todos esses orixás de Umbanda trabalham. Mas nessas datas específicas, fazemos uma comemoração mais forte sob a vibração daquele orixá. Uma festa grande no Brasil e quase toda a América Ibérica, que é de São Jorge, no dia 23 de abril, em que nós saravamos Ogum, na Umbanda. E assim sucessivamente, os outros orixás, cada um no seu dia. E como tudo depende do calendário, que é adaptado às respectivas crenças, as principais festas religiosas do judaísmo ou budismo, por exemplo, não ocorrem em data fixa, assim como as do calendário tradicional dos cristãos, o calendário gregoriano. No islamismo, o ramadã, o marco religioso dos muçulmanos, é celebrado geralmente entre maio e junho, ao fim de 30 dias de jejum. O ramadã, na verdade, para a gente, é a melhor época do ano. Para outras pessoas, seria, mas vocês ficam passando fome o tempo todo e é a melhor época do ano. Sim, para a gente é. É incrível o quanto a energia a gente consegue se aproximar de Deus. Depois da oração do porto sol, porque assim que pouco a gente para de comer e de beber, não faz mais nada, mas a gente trabalha normalmente, a gente tem um período normalmente. Aí a gente só vai comer de novo depois da oração do porto sol. Então, depois que termina, que é seis e meia da tarde, mais ou menos, aí sim, a gente quebra o jejum, bebe água, come e tal. São basicamente doze horas sem comer e sem beber. O egípcio Abdel Rami Khalifa, muçulmano naturalizado brasileiro, explica que as únicas semelhanças do ramadã e do natal típico dos cristãos são mesmo a comida farta e a oração. O final do ramadã não tem uma semelhança com o natal, mas atribui realmente pela imprensa, pelos livros, as revistas, que o muçulmano também tem natal, que chama ramadã. É um período que você possa separar um pouquinho do seu tempo para praticar a sua religião na melhor maneira possível, tá? Porque todos organizam para que quando chega o ramadã, que a gente se une mais, divulga mais, ama mais. No judaísmo, os judeus também não comemoram o natal. A principal celebração deles, o Hanukkah, é bem diferente. Quem me explicou a cultura judaica e os detalhes da festa foi o Mauro. Quando a gente procura informações sobre o Hanukkah, na internet, por exemplo, a gente vê muita associação do Hanukkah com o natal. Não é bem assim? Certo ou errado? É profundamente errado, mas não 100% errado, no sentido de que há várias festas nessa época, de várias expressões religiosas da humanidade, que têm a ver com o solstício no hemisfério norte de inverno, e que a gente tem o solstício de verão. Então, é sim uma festa de luz. Então, tem isso em comum com o natal ser uma festividade de luz. Mas a narrativa é completamente diferente, o que se aprende com a festa é completamente diferente. E digamos até que o natal é uma coisa que não faz o menor sentido para o judeu, porque ele celebra a divindade de um ser humano. E para nós, todos os seres humanos, temos relacionamento com o divino, mas nenhum de nós chega à divindade. O Hanukkah este ano foi entre os dias 12 e 20 de dezembro, mas a data é móvel, uma vez que o calendário judaico é lunar, diferente do tradicional. É um marco porque é uma festa que marca um processo da natureza, que é o solstício, digamos, do hemisfério norte de inverno, com a volta da luz. Então, existe no Hanukkah a tradução da luz crescente. A gente acende da primeira à oitava vela, no primeiro dia uma vela só, no segundo dia duas velas. Mas há comunidades judaicas que fazem o contrário, no primeiro dia oito velas, no segundo dia sete velas. Então, enfim, tudo é costume. O importante é que são oito dias. Durante os oito dias de celebração, o candelabro é um dos símbolos principais da festa judaica. A gente pode acender pavios como esse aqui, no azeite aqui, e a gente cumpre mais ainda a lembrança de Hanukkah, porque é o milagre do azeite. A luz crescendo com velas, essa primeira que está aqui destacada, ou está aqui maior, é justamente a vela menos importante de todas, é a não, digamos assim, a não mandamental ou a que não tem função transcendental. Ela é usada para acender as outras velas, ela é uma ferramenta. Além do Hanukkah, Mauro conta que para os judeus existem outras festas importantes ao longo do ano. Na verdade, todo mês de Elul, que é o mês que precede, é um mês de reza, de preparação. E aí depois tem Tishrei, com Rosh Hashanah, e no décimo dia de Tishrei, Yom Kippur. E aí depois a gente tem oito dias de Sukkot, que é a festa das cabanas. Muita festa, muita comida, muita bebida. A gente, agora, nessa de comer e beber, a gente faz essas três horas de duração. Só que a gente passou mais tempo ainda comendo e bebendo. É, a gente passou mais tempo ainda comendo e bebendo. A gente enxerga algumas semelhanças entre o Hanukkah e o Natal tradicional dos cristãos. Tem muita comida, aquele banquete, o vinho que está presente também. Tem alguma coisa parecida. A gente não tem quase nada no judaísmo, salvo os jesuns, que não sejam banquetes. É muita comida. A quantidade de comida nas festas judaicas é meio absurda. A gente brinca que toda festa judaica era assim. Eles eram muitos, nós éramos poucos, eles tentaram nos matar, nós sobrevivemos, vamos comer. Essa é a narrativa que cobre todas as festas judaicas, inclusive o Hanukkah. Terminou. Eu espero que você tenha gostado das informações, enfim, tenha gostado do programa. Se quiser rever, acesse tvjustiça.jus.br Para mandar um e-mail para a gente, o endereço é reporterjustiça.stf.jus.br Boas celebrações de fim de ano para você. Tchau. 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 Tchau.